MÚSICA E aí, YouTube! É chamado o vídeo do meu canal E o vídeo de hoje está super diferente E é o primeiro vídeo de 24 horas Do meu canal Com parte do passado especial de meu irmão Fabiano O canal dele vai estar aqui na descrição Mas se vocês ainda não estão inscritos no meu canal Se inscrevam que vai ter muitos vídeos De 24 horas em vários outros lugares Se vocês também quiserem deixar sugestões De outros vídeos de 24 horas Aí no banheiro Pode deixar aqui nos comentários Então Vamos começar o vídeo Já são exatamente Exatamente aqui já Meia noite E a gente está iniciando 24 horas no banheiro A gente vai comer Fazendo tudo aqui nesse banheiro Já são exatamente meia noite Não sei se a câmera está focando aqui Não sei se está dando para vocês verem Meia noite Zero horas, gente Meia noite E a gente está aqui no banheiro E a gente não tem nem o que fazer, né? Agora Mas a gente vai ficar aqui, né? 24 horas no banheiro Afinal de conto, o vídeo é 24 horas Com certeza eu sei dormir Claro, eu não vou conseguir dormir Vou até arrumar esse banco aqui Vou me encostar um pouco lá mais para trás Se chegar aqui no banco E vou me encostar nessa parede aqui Porque eu não vou conseguir dormir Está molhada até Olha aqui Para ver uma olhada aqui E o outro para não ficar com o celular O meu está aí filmando E eu não sei o que é que eu vou fazer aqui Meia noite Gente, eu não sei o que eu vou fazer aqui, gente Eu estou morrendo de sono, mas Vai valer a pena, né? A gente está aqui, né? Um olhando para a cara do outro E nessa onda, nisso Já se passaram Já se passaram uma hora de relógio Desde quando a gente começou o vídeo Já é exatamente Uma hora da manhã E a gente está aqui Hoje é domingo Hoje é domingo não Hoje é sábado Mas então já é domingo É, já é domingo E a gente não tem nem o que fazer aqui Já é domingo já Porque é uma hora da manhã Está aqui o relógio Uma hora da manhã E a gente já tem uma hora que a gente está aqui nesse banheiro E a gente não tem nada para fazer Na verdade ele tem o que fazer, né? E eu não tenho nada para fazer aqui Um olhando para a cara do outro Tem o que só olhando para a parede Ai ai 24 horas dentro de um banheiro Sem nada para fazer A gente já tomou café já Que no caso foi ontem Antes de entrar aqui nesse banheiro E vocês vão ver a gente tomando café e almoçando dentro do banheiro Não sei se eu vou conseguir Acho que eu vou perder um estilo aqui Porque eu não vou conseguir almoçar dentro do banheiro Com certeza eu não vou conseguir almoçar Porque eu vou começar a engolhar Sem o nome Eu começo a engolir a medir Eu não consigo misturar as coisas De jeito nenhum Então gente Já são 3 horas da manhã E a gente já está aqui Ele continua mexendo no celular dele Já acostilhei um pouco aqui Mas não consegui dormir E nem vou conseguir Porque eu só consigo dormir na minha cama Fora da minha cama Não tem jeito Ei, para ganhar um pouco por esse celular, né? Eu estou aqui sem fazer nada Nossa O que será para a gente fazer aqui não? Jogar Nem tem água direito Espera aí A gente não morre de sede Não é, pelo menos não morre de sede Porque tem água aqui, né? Aqui dentro tem água Despertar, né? Se despertar Olha aqui o rosto É gente Se a gente vai tentar ficar aqui não, é isso Vamos tentar Fazer o possível Para poder cumprir esse desafio Que é 24 horas Boa Banheiro Se eu for também que eu vou cair Ficar aqui para lá e para cá para ver se eu me desestresse um pouco Para poder ver se eu consigo ficar aqui dentro desse banheiro Por que não morre? Por que não morre? Para ver se Deus adianta a noite? Vai Quanto mais a gente quer que a noite passe Vai ser pior para a gente Não sei o que adianta Porque a gente vai ter que passar a tarde toda aqui É Então O dia inteiro, né? Porque a gente só vai sair de madrugada aqui Porque De madrugada De domingo, né? É, porque já é domingo Então A gente vai sair daqui só na segunda-feira Gente, a gente não conseguiu pregar ouro desde ontem quando a gente começou esse desafio Mas a gente está aqui continuando aqui dentro E agora são exatamente 6 horas da manhã 6 horas da manhã, gente Aqui, 6 horas E o dia já clareou Olha lá o dia já clareou E são 6 horas da manhã Então a gente vai continuar aqui, né? Com o nosso vídeo A gente vai tomar agora o nosso café Minha amiga colocou o café ali em cima da mesa Vou deixar o nosso celular aqui Não sei se a gente vai conseguir arrumar aí dentro do banheiro, tá? Pega os... Pega de novo Pega de novo Pega de novo Aqui... Aqui atrás está o banco Não dá não Não dá não Eu vou conseguir comer no banheiro não Não dá não Vou conseguir não Dá não Não sei você mas eu sou muito nojinho Não vou conseguir ir comer no banheiro não Vou passar fumo Vou beber pelo menos o café aqui Você está com o meu pão? Ai, ai Pode passar bem Então, ele conseguiu comer dentro do banheiro E eu já não consegui comer nada Vamos ver o meio dia Se eu conseguir almoçar aqui dentro Eu creio que não também Porque, não sei o que eu consigo Mas eu sou muito nojento Não consigo misturar as coisas Como comer dentro do banheiro E ele está conseguindo comer Ele disse que estava com muita fome E está conseguindo comer dentro do banheiro Então, gente, ele conseguiu comer A gente já escovou até nossos dentes aqui E já são exatamente nove horas agora Nove horas em ponto Nove horas em ponto E a gente vai estar aqui dentro do banheiro Não sei se a gente vai conseguir cumprir esse desafio Que vai ter passado a tarde toda aqui Mas é isso, né? Vamos ficar assim E cumprir esse desafio 24 horas no banheiro Não, não De quatro horas no banheiro Agora eu vou brincar Não, não, não Está frio Não Não Vem pra cá, família Não, não fique em pé, não Espera aí, mano Aguenta, 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 mano Pega a lavada do petrecho, alô! Tu diz o quê? Acho que a gente vai utilizar para puderar o banheiro. Ai, tá. Vamos ver aqui a hora. Não, não, não. Chega aí. Agora vai ouvir. Ô, cadê ele? Exatamente 8 horas da noite, gente. Ele ainda tá sem camisa. Vai ficar gripado esse menino. A gente tá aí. Já são 8 horas da noite. Já brincou, já correu. Já são 8 horas da noite. Já lavou até o banheiro. A gente lavou até o banheiro aqui. A gente não mostrou pra vocês, mas a gente lavou o banheiro. A gente pede tudo aqui já. Pra conseguir passar. E comprei esse desafio de 24 horas dentro do banheiro. Eu acho que depois que vocês saem daqui, merecem uma praia, não? É, praia. Meia noite. Meia noite. Pena meia noite, mano. Já é tido noite? É, eu sei. Meia noite. Meia noite. Meia noite. Eu quero ouvir. Meia noite. Tô cansado. Vai, família. Vamos com esse banheiro. Vamos com esse banheiro. Vai. Vamos com esse banheiro. Vai. 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 E lembrando que eu também fiz um vídeo passando a noite, não 24 horas, mas passando a noite em um lugar. Você só vai ver e seguir no meu canal. Fabião Laranjeira, te espero lá. E é isso aí, tchau!